Marisol, conta pra nós um pouquinho de como a IBM está vendo o mercado de 5G como uma oportunidade pra levar os serviços da indústria, pra diferentes indústrias e setores. Bom, Fernanda, isso é um tema importante porque, como você deve ter visto aqui na feira, nós não vamos tomar o cenário das... o grande cenário disso são as operadoras, que é... o 5G, ele é um habilitador pra uma série de serviços que hoje ainda não estão disponíveis e que a gente tenha a tecnologia e que a gente não conseguiu ainda acessar. O grande papel nosso na IBM, não nos limitando, como eu te falei, sou responsável pela indústria de communications, mas o mais fascinante dessa indústria, o que mais me apaixona é o quê? É que a Telco, ela tem a capacidade de acessar todas as outras indústrias. Então, o nosso principal papel, não só olhando todas as tecnologias que a gente tem na IBM, tudo que a gente dispõe de transformação digital, mas é trabalhar quais são os casos de uso, o que a gente pode transformar nesse ecossistema, o que o mercado vai consumir, seja do ponto de vista de uma agroindústria, seja lá o que for. Então, o papel nosso, enquanto serviços IBM, é fomentar isso no mercado, ajudar as empresas a encontrar os casos de uso que são relevantes pra tornar possível levar os 5G. Esse é o nosso papel. E a IBM, como uma empresa reconhecidamente de tecnologias abertas, como que vocês estão trabalhando essa questão de usar o 5G como viabilizador nesse cenário de plataforma aberta? É, nós temos assim, quando a gente fala IBM dentro desse cenário, nós temos duas coisas importantes. A gente tem toda a parte de segurança, a gente tem toda a parte de escalabilidade, como a gente fala, uma coisa é como no ponto que a gente está hoje, é a gente falar de você fazer trials. Então, num primeiro momento, a gente está usando todo o nosso conhecimento do segmento, sem dúvida nenhuma, a nossa empresa é uma empresa do segmento corporativo, todo o nosso conhecimento de cada uma das indústrias, financial, insurance, a própria indústria de communications, que são esses casos, e o outro é como se atua num mercado desse com escalabilidade, que essa é uma outra brincadeira, né? Uma coisa é testar, a outra coisa é operar. Então, esse tem sido o nosso papel junto a esse segmento. Já tem alguma tecnologia que vocês entendem como um pouco mais fácil de ser levada a alguma indústria específica através do 5G? Eu não diria que a palavra é tecnologia, acho que talvez a gente fale muito em tecnologia, é o buzzword aqui para a gente, mas o que vai definir aqui é quais são os casos de uso, quais são as experiências que a gente vai levar para o cliente. Eu acho que em alguns aqui, vamos passar até o final da feira, nós vamos ver muitas das operadoras falando nas suas visões de como levar isso até o mercado. Então, sem dúvida nenhuma, hoje nós tivemos alguns exemplos falando em segurança pública, em educação, todo caso que for massivo, por princípio, serão bons casos para serem tratados, né? Onde a gente tenha tecnologia disponível e com o 5G a gente vai tratar latência, a gente vai poder levar isso. Então, esses, principalmente, vão ser os principais casos.